Fala viajantes! Hugo Couto por aqui, sempre trazendo as melhores dicas de viagem pra vocês. No vídeo de hoje eu vou mostrar 5 opções de piscinas naturais em Fernando de Noronha. Piscina natural do Morro de São José Piscina natural do Atalaia Piscina natural de Caieira O Buraco do Galego E a piscina natural do Morro de Fora Quer saber como acessar essas piscinas naturais? Então fique com a gente! A piscina natural do Morro de São José A piscina natural do Morro de São José fica perto do porto do Air France, no Mar de Dentro, já dentro do Parque Nacional Marinho. Para ter acesso a ela, é obrigatório que o turista seja acompanhado por um condutor e visitante credenciado pelo ICMBio. O caminho é feito pelas pedras e que deve ser feito com calma. Você também pode optar em ir pela água saindo pelo Air France, fazendo mergulho até a ilha e depois até a piscina. Vale muito a pena visitar essa piscina natural. A piscina natural do Atalaia também é controlada pelo ICMBio e a caminhada é feita por uma trilha que não precisa de condutor de visitante. Neste lugar, não é permitido o uso de protetor solar antes do banho. Esse lugar é um berçário onde crescem peixes, polvos, lagostas e tubarões. A piscina natural de Caieira tem como referência o posto de gasolina da ilha. Essa é a piscina natural mais procurada depois da Atalaia. O acesso dela também é controlado pelo ICMBio e permite que cada condutor leve seis pessoas por vez. A caminhada até ela é simples. O buraco do Galego fica na Praia do Cachorro, que é uma praia urbana. O buraco é uma fenda localizada do lado direito da praia. Uma das piscinas naturais mais conhecidas do arquipélago. A piscina do morro de fora fica localizada na parte que é banhada pela Praia do Meio. A referência para ir para lá é a Pedra do Peão, que já merece uma pausa para belas fotos. Depois você segue pelo lado direito do morro. A caminhada e as escaladas não são tão fáceis. Então tome muito cuidado. Ajudar mais praiacoin. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.